Porque era ela, porque era eu, a história, quer dizer, os franceses conhecem muito desde criança, todo mundo lá sabe quem é o Montaigne, e essa frase dele se refere à amizade dele com... que é porque era ele e porque era eu, com Laboessi, que é um outro escritor, que foi um grande amigo dele de Ventude. E o Montaigne, ele escrevia... a palavra ensaio se deve aos ensaios de Montaigne. Ele escrevia ensaios e, ao longo da vida, ele foi reescrevendo alguns ensaios, eles já publicados e republicados e tal. E ele, uma vez, ele falou isso, que perguntava com a razão dessa grande amizade que ele tinha tido com esse outro escritor, Laboessi, que morreu jovem, né? E ele falava que não sabia explicar. Ele... eu gostava dele porque era... não, eu gostava dele e não sabia explicar porquê. Gostava dele, ponto. Depois, mais adiante, 15 anos depois, ele revendo esse... esse... esse livro dele, esse ensaio dele, ele escreveu... ele escreveu ao lado da página, ao lado da página, assim, porque eu gostava dele porque era ele, ponto. E aí foi impresso, na nova edição dos ensaios dele, foi o ensaio da Montaigne, eu gostava dele porque era ele e ponto. 15 anos depois, ele... 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 ele leu essa frase e anotou de novo no canto da página. Gostava dele porque era ele e porque era eu, e ponto. E aí, finalmente, ficou sendo assim, né? A razão dessa amizade... que aí eu, no filme, vira um amor de um homem para uma mulher, que eu acho... é a coisa mais simples, mais definitiva, né? Para explicar o amor entre duas pessoas. Eu gostava dela porque era ela e porque era eu. Hoje, lembrando-me dela E vendo nos olhos dela Sei que o que tinha de ser Porque era ela Porque era eu